Salve galera, hoje eu estou fazendo aqui um vídeo para vocês para falar sobre o carro Sherry, Sherry KK Eu falo Sherry, mas é Sherry, mas eu falo Sherry porque é portuguesado mesmo Para vocês que não me conhecem, meu nome é Rafa Siqueira, aqui você está no canal Rafa e Nick Só que a Nick, ela está lá dentro, está cuidando do bebê, que vem falando isso nos outros vídeos Que ela não está podendo fazer os vídeos comigo, porque ela está com um neném novo Então, esse vídeo aqui é para falar sobre o carrinho Sherry KK, que a gente adquirimos há pouco tempo E mostrando, eu vou fazer aqui o antes e o depois da geral do carro E algumas coisas que eu botei no carro aqui, vou mostrar tudo isso para vocês aqui no vídeo Vou mostrar também os acessórios, pequenos acessórios que já deu uma modificada muito grande no carro Basicamente, eu só coloquei uma película no farol, uma película de proteção, para ficar bem legalzinho, um farolzinho Botei também aquelas calhas defletoras, que é defletor de chuva A calhazinha de, quando a gente abre o vidro, deixa meio aberto assim Aí não cai aquela água dentro quando está chovendo, você pode andar com um pouco o vidro aberto Também eu dei uma pintura nos aros Como o carrinho faz parte do canal, ele é uma ferramenta aqui para o canal Para a gente fazer os vídeos, para a gente poder sair, se locomover E uma ferramenta também para a gente viver, o carro hoje em dia não é luxo, o carro é necessidade Então eu vou botar o carro aqui no canal, porque ele faz parte também dessa nova etapa aí do canal E vou botar aí, para mostrar tudo sobre o carrinho Então vamos lá Finalmente eu comecei a atacar aqui no motor, meu pai está apertando a tampa do cabeçote, está frouxo Depois está cheio de óleo aí né Tampa do cabeçote frouxa aí, que doideira Olha aqui a sujeira que está isso aqui Está muito sujo o carro, olha aqui Esse carro achei que o pessoal não limpa ele com detalhe há milhões de anos Ou talvez nunca foi limpo né Foi retirada essa tampinha Essa tampinha de alumínio do motor, a gente vai dar uma geral nela também Olha aqui o estado da bateria Meu dedo Está bem sujo mesmo o carro, está bem sujo Olha aí o capô Está bem sujo mesmo Está bem sujo, está bem sujo, está bem sujo Olha aí o capô 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 E essa aqui é o capô Olha aí 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 o capô Pode acabar apodrecer o capô Pode acabar apodrecendo o carro com o tempo Olha aí o capô Tem que estar sempre tirando, removendo esse bagageiro aqui Para fazer essa limpeza E a manutenção de pintura também Isso aqui nunca foi retirado desde fábrica com certeza Alumínio enferrujado Alumínio enferrujou Como que pode isso? Oxidor No caso seria oxidação Isso aqui é o ferrugem do alumínio Bem semelhante a um zinabro que dá na bateria Bem louco hein Aí como que vai ficar Aí galera como que ficou o resultado da limpeza da calha Bem limpinho Aí parece que ficaram novas borrachinhas Que vai ali no suporte do teto Aí galera Pintei o ar de preto Ficou bonito Ficou bem legal Batinha De colorginho É, vai ficar bem legal Olha o que estava faltando no carro Era essa calha aqui mesmo Então eu vou fazer a aplicação dessa calha aqui Tá no lugar aí A calha Aí ó como ficou a calha Tá vendo? Galera esse vídeo aqui demorou um tempo para ser feito Porque foram várias etapas Várias peças que eu comprei do carro É, eu comprei a grade Bater película Comprei Comprei refletor de chuva A calha de chuva no caso né Dei uma limpeza geral E demorou alguns dias para acontecer Demorou basicamente quase um mês Vocês devem estar se perguntando O que tem a ver um carro Um carro com o canal da gente aqui Que fala de outras coisas Mas só que o carro Estou falando do carro Porque o carro é a nossa ferramenta de trabalho aqui Para fazer o vídeo do canal também Para manter os vídeos do canal funcionando Tem que ter essa ferramenta chamada carro E eu estou mostrando aqui também Para alguém que queira Ter um carrinho desse aqui Para alguém que queira saber Sobre esse carro aqui Estou botando esses vídeos aqui no canal também Que devagarzinho também Nesse canal aqui a gente vai falar um pouco Sobre o nosso estilo de vida E tem tudo Tudo se encaixa Tudo tem um certo sentido Por isso que eu estou botando aqui Os vídeos desse carrinho aqui no canal Aqui no canal que a gente fala de turismo Que a gente fala sobre morar aqui em Caxambu E a gente vai falar sobre outros assuntos Aqui também no canal Para não ficar preso só num assunto Que eu gosto de falar sobre outros assuntos também Então vai ter vários quadros aqui no canal No canal aqui vai ter quadros sobre o carro Quadros sobre morar em Caxambu Quadros sobre coisas que tem aqui em Caxambu Vai ter mais um Vai ter um mix aí de algumas coisas De alguns assuntos aqui no canal Para vocês Isso sempre está gerando conteúdo Sempre está tendo conteúdo aqui no canal E isso eu acho interessantíssimo E para quem gostou desse tipo de formato de vídeo aqui Dessa parte do carro Pode deixar seu joinha aí Seus comentários Seu alguma dúvida sobre o carro Quem quer ter um carrinho desse aqui Pode falar que estaremos aqui Respondendo para vocês aí no canal Galera até mais Valeu por todos que estão curtindo aí Muito obrigado pela galera que está curtindo Estou vendo que o canal está melhorando bastante O pessoal está interagindo bastante com o canal E isso dá muito mais força para a gente Estar fazendo mais conteúdo para vocês aqui Muito obrigado a todos aí Deixa seu comentário Deixa seu like aí Que você vai ajudar muito Passa para um amigo seu Passa o conteúdo E manda para um amigo teu se inscrever Isso daí vai ajudar bastante aí o canal A gente vai estar sempre gerando conteúdo aqui no canal E você também que mora aqui em Caxambu E está querendo participar de algum vídeo da gente Pode chamar aí Pode chegar junto Que a gente está aí para fazer os vídeos aí O canal é nosso O canal é de todo mundo Valeu Valeu até mais Fui Tchau 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 Tchau